eu vou continuar aqui galera a internet caiu vou continuar offline aqui volta pouco que eu acho que você quer que debaixo mesmo estava no meio da live galera mais caiu aí aí o momento é que tá ruim eu beleza E aí E aí Bom, agora vou quebrar aqui Falta pouco, estou quase fechando tudo esse pedaço aqui Vou fazer tudo do jeito, tem que subir aqui Vou fazer um Toca para, vai quebrar E aí 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 Bom, galera, eu vou tirar o webcam aí, tá? O microfone Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí